E aí galera, tudo bom? Então, nós estamos aqui com mais um diário de Minecraft que, assim, infelizmente, eu sinto em dizer pra vocês, eu me sinto muito mas esse vai ser o nosso último diário de Minecraft quem me segue no Twitter viu que eu postei no Twitter meu Twitter é arroba matealiveira.br, o link vai estar aí na descrição pra quem quiser me seguir quem me segue então no Twitter viu que esse seria o último diário porque eu já terminei o mundo, eu já terminei e afinal de contas esse mundo, o mundo do diário de Minecraft que o pessoal tanto pedia pra botar pra download vai estar aí também na descrição, lá embaixo e infelizmente assim galera, vai estar acabando essa série e esse vai ser o último diário com uma coisa assim que eu fiz uma assim nova e que seria a última coisa, né que foi o Herobrine que eu fiz, que me recomendaram em fazer eu fiz a estátua gigante dele aqui do lado do esqueleto como não tem negócio cor de pele que é assim, olha, não sei se vocês perceberam aqui que eu fiz detalhe ali, olha que tem na calça, mas eu não sei se vocês perceberam, mas eu senti aqui um bolso aqui no moleque, no carpenter aí ficou igual assim, é, ficou igual eu acho e aí seria a última coisa que eu fiz assim no mundo e agora eu vou deixar o mundo aí pra download como muitos, muitos de vocês pediram vai estar aí eu vou dar agora um tour pelo mundo rápido aí pra quem não conhece e conhecer né que o mundo vai estar aí mas assim, infelizmente tá acabando e eu queria também anunciar que vai ter uma série nova não vai ser diário de Minecraft, mas vai ser igual né mesmo propósito, só que com nome diferente e em outro mundo até já criei o mundo o mundo ficou bem bacana assim mas tipo, eu andei só um pouco nele e eu queria anunciar também que nesse mundo eu não vou usar nenhuma espécie de hack que vocês estão reclamando muito, assim vocês estão reclamando profundamente de mim, que eu tô usando hack então, eu não vou mais usar hack, tá só um minuto, deixa eu ver uma coisa que tá dando meio lag eu não sei porquê sei lá, deve ser por causa que eu não tô usando Minecraft original agora porque vocês não sabem não sei se vocês sabem, mas eu perdi minha conta de Minecraft original porque ela deu pau e eu não tô mais conseguindo entrar, fazer o login ele fala que é inválido e não sei o que sendo que eu sempre consegui jogar né então, eu perdi possivelmente eu compre outra licença do Minecraft gastar 35 reais de novo pra nada mas eu vou tentar resolver se eu não conseguir resolver eu acho que eu vou comprar um outro Minecraft que eu, assim não gosto muito de pirataria não apoio a pirataria e, assim eu tô usando esse pirata aqui porque seria a alternativa, né mas só por enquanto eu não vou usar ele quero que vocês saibam que eu não vou usar e também não vou fazer nenhuma espécie de nada de como conseguir Minecraft qualquer outro jogo que seja pirata eu não vou, assim, fazer nada de pirataria porque vocês comprem aí sei lá, vocês tem que dar valor ao trabalho das pessoas que fizeram o jogo e que levaram tempo e dedicação e esforço pra fazer e chega qualquer um e pega pirata não é assim, né aqui tem uns povos aqui bom, então, pra quem conhece lá era o castelo o castelo, é, seria o castelo? não, sei lá, o prédio é, aqui eu tô indo pra uma vila que eu fiz aqui o caminho aquático eu tô indo pra vila e, assim como o próximo programa não tem nome que é o diário como se fosse o diário de Minecraft que não é diário de Minecraft que vai mudar o nome e vai ser em outro mundo não tem nome eu queria pedir, assim sugestões de vocês aí pra vocês deixarem no comentário aí por favor sugestões de nomes pra nova série que vai ser como eu disse num mundo novo e onde não vai ter utilização de hack então, aqui é a vila ali é o hotel como vocês sabem eu não sei se eu mostrei mas eu fiz uma churrasqueira lá no hotel lá no paricino aqui são os cachorros protetores da vila aqui tem mais um cachorro protetor do é o cachorro recepcionista e vocês vão estar aí e usando esse mundo não vão conseguir controlar os cachorros porque só eu consigo controlar os cachorros que fui eu que nomei vocês vão estar com outro nome não vão conseguir controlar os cachorros então sem cachorro enfim e eu queria só mesmo anunciar nesse vídeo aqui que seria o fim do diário de minecraft assim essa série sei lá temporada 1 assim eu gostei muito desse mundo esse mundo aqui é bem aconchegante eu gostei dele assim serviu foi bem acolhedor e tal e eu gostei muito dele gostei também muito de gravar vídeo com vocês gostei também muito de todo o apoio que vocês me deram se inscrevendo aí no canal quem não tá inscrito aí por favor se inscreva no canal dando joinha e assim as pessoas do último vídeo que eu fiz que eu talvez terminaria o vídeo tiveram bastante joinhas tiveram sei lá uns 50 joinhas pra que não acabasse porque eu disse que se se me dessem joinha eu podia criar uma nova série ou não acabar e tal mas eu optei por criar uma nova série em outro mundo diferente assim que esse mundo já deu pro gasto assim já deu assim já fiz tudo mesmo e é eu queria agradecer a todos também vocês que estão me acompanhando desde desde o início né desde sempre queria agradecer bastante aí a todos vocês que me ajudaram e tal se inscrevendo no canal dando motivação isso é muito importante e então é isso galera eu vou encerrando o vídeo por aqui pra quem não conhece aí o canal se inscreve aí dá thumbs up aí no vídeo por favor vai ajudar bastante assim na divulgação favorito também que é uma coisa que é importante que eu não tô mencionando nos últimos mas favorito dê thumbs up aí dê like que também é bastante importante e se inscreva no canal se quiser o conteúdo novo e eu também faço vídeo de Black Ops entre outros de Playstation 3 jogos variados eu vou começar talvez eu comece a fazer vídeo de Braid e mas eu vou ter que esperar pegar o Mac OS X Snow Leopold pra começar a fazer o vídeo de Braid então é isso eu vou terminar o vídeo por aqui na série dessa última episódio da série de Minecraft espero que todos vocês que me acompanharam até agora tenham gostado assim dessa série e é isso pessoal assim eu sinto também dizer mas tudo que começa acaba essa foi uma das maiores foi a maior série que eu fiz a única também que foi de Minecraft esse é o episódio número 24 é 24 eu acho e vamos ficando por aqui nesse último episódio e então é isso pessoal de novo é não tenho mais nada assim pra falar e vou terminar o vídeo por aqui vou deixar vocês vendo aí até a regressa e conhecendo o mundo falou e e Não.